Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians e Atlético-Guaniense. O jogo acontece quarta-feira, amanhã às 19h, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Antes de trazer as informações, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então para as informações desta partida. A escalação, o time provável do Corinthians contra o Atlético-Guaniense, Vítor Pereira comanda trabalho tático sob chuva. O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava, dando continuidade à preparação para o jogo contra o Atlético-Guaniense às 19h, na Neoquímica Arena, pela 28ª rodada do Brasileiro. As atividades do dia aconteceram sob uma forte chuva, constante. Vítor Pereira e sua comissão técnica dividiram o treino em duas partes. Primeiro, os atletas começaram os trabalhos na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava, com o treino na academia. Em seguida, foram a campo para uma atividade tática em campo reduzido. Os agregos Raul Gustavo, suspenso, não em frente ao Atlético-Guaniense. O atacante Júnior Moraes e o volante Maicon e o lateral-direito Raul Rafael Ramos, fora do último jogo, na derrota por 1x0 para o América Mineiro, por ainda estarem no processo de transição física, não tiveram suas situações regularizadas pelo clube, atualizadas pelo clube. Valbuena, com compromisso com a seleção paraguaia, segue como desfalque nos treinos do Timão. O Usagreiro joga na terça-feira na Espanha. Sua presença na Neoquímica Arena é improvável. O elenco corintiano terá mais um dia de atividades até a partida. Esse foi o quinto treino em uma semana livre, algo raro para o time de Vitor Pereira. Pensando no planejamento da última partida, quando entrou um time misto nas próximas, mas Vitor Pereira pode levar um time considerado titular a campo nesta quarta-feira com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Timão é o quinto colocado na temporada brasileira com 44 pontos. Um atrás do Flamengo e fecha o G4. A distância para o líder Palmeiras é de 13 pontos. O clube divide as adenções com as finais da Copa do Brasil, que serão dia 12 e 19 de outubro. Então aí, as informações desta partida contra o Atlético Aniense, é uma partida que é importante para chegar no G4 de novo e ficar lá. E também como uma preparação para as finais da Copa do Brasil, dia 12 e dia 19 de outubro. Então, é um jogo importante para voltar para o G4 e também de preparação para as finais, que serão um jogo dificílimo também. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e vai cor em direção, valeu!